A Assembleia Geral Ordinária do Sindicato e Organização das Cooperativas da Paraíba e o lançamento estadual do programa Dia de Cooperar 2018. É o que você vai ver no Painel Cooperativo desta semana. Programa Painel Cooperativo Dirigentes de 22 cooperativas participaram da Assembleia Geral Ordinária do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado da Paraíba, a OCB-PB. Os cooperativistas participaram ainda do lançamento estadual do programa Dia de Cooperar. Momento máximo de participação democrática do cooperativismo, a pauta da Assembleia, contemplou o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do exercício 2017, também o relatório da gestão, o plano de trabalho para 2018 e os ajustes no valor da contribuição de manutenção da OCB-PB, máximo e mínimo, correspondente ao período de abril de 2018 a março de 2019. A gerente de desenvolvimento de cooperativas mostrou aos participantes os resultados das ações finalísticas do SESCOP-PB nas áreas de formação profissional, monitoramento e promoção social. Então, na formação profissional, nós realizamos aproximadamente 160 cursos, onde a gente conseguiu beneficiar mais de 3 mil pessoas, dentre colaboradores de cooperativas, dirigentes cooperados. Tivemos inúmeras outras ações de atendimento às cooperativas na linha de formação profissional. No monitoramento, nós atendemos com 150 ações de acompanhamento, de orientação, de aplicação de programas de gestão, como o PAGC e o PDGC. Conseguimos atingir as metas, tanto do nosso plano de trabalho, como as metas definidas pelo nacional, que a gente precisa acompanhar e fazer a cobertura de monitoramento com as cooperativas. E na promoção social, nós realizamos 34 ações ao longo do ano, onde foram beneficiadas mais de 3.600 pessoas. Representando a OCB Nacional, a gerente de logística, Belmira Neves, participou da AGO e ressaltou a importância do trabalho realizado nacionalmente e também em âmbito estadual, em prol do desenvolvimento do cooperativismo. A minha impressão é a impressão que eu sempre tenho da unidade da Paraíba. Um trabalho extremamente organizado, simples, que a gente percebe que os resultados, que é uma entidade que cresce, que apoia as suas cooperativas. Nós temos muito orgulho de ter a Paraíba sempre representada nas nossas ações em Brasília, representando bem o Nordeste, demonstrando que é possível sim fazer um cooperativismo sério, com simplicidade. O presidente do Sistema OCB da Paraíba apresentou as ações de representação institucional, o trabalho de interlocução com o poder público realizado pela OCB-PB, os resultados da comunicação institucional, além dos projetos previstos no plano de trabalho de 2018. A Assembleia Geral Ordinária, que é realizada uma vez por ano, aqui do Sistema OCB, é sempre um momento oportuno para nós apresentarmos aquilo que foi feito no exercício do ano anterior, no ano de 2017, não só das ações do sistema, como também aquilo que a gente apresentou de demanda das cooperativas aqui do Estado. E o que nós vimos realmente foi uma participação muito expressiva de todos os ramos do cooperativismo, onde eles puderam dialogar conosco, fazer os questionamentos do plano de trabalho de 2017 e também verificar aquilo que está orçado, está planejado para o ano de 2018. Nós ficamos muito felizes com essa interlocução com nossas cooperativas, a um canal aberto de diálogo, de transparência das nossas ações e isso vislumbra um crescimento muito expressivo para 2018. Para o vice-presidente do Sistema OCB paraibano, apesar de um ano difícil para várias áreas da economia brasileira, 2017 foi sim um ano de crescimento para as cooperativas paraibanas. A AGO é um momento de extrema significância para nós que fazemos o cooperativismo paraibano e para nós que somos da OCB, PB também, porque é um momento onde nós podemos prestar conta do que foi feito, do que foi efetivado e do que foi efetuado agora em 2017. E como vocês viram aí há pouco, os nossos números vêm crescendo, tanto nas nossas atividades quanto nos resultados das cooperativas. Vimos crescimento em todos os ramos de cooperativas, inclusive o ramo crédito, que é um dos ramos que mais cresce no Estado e acreditando em nível nacional também. A Assembleia Geral Ordinária da OCB e PB contou com a presença de representantes de cooperativas de várias regiões do Estado, dos ramos educacional, crédito, saúde, mineração, produção, trabalho, transporte, turismo e agropecuária. Positivo, a prestação de contas aí, mostrando o número, né? Isso aí é muito importante e a gente vê a coragem do doutor André de vir fazer sua apresentação sem precisar praticamente de contadora, ele se sentindo muito à vontade. E eu acho também que isso aí tem que ser um papel de todos os dirigentes de cooperativa, que ele vá lá para frente, que enfrente os seus cooperados, seus diretores, seus parceiros e mostre os resultados e as intenções que ele tem para os quatro anos para frente. A gente pega a experiência e leva mais experiência e traz, e como a gente trabalhar lá, como a gente meter meta, como a gente produzir mais e apresentar projeto para, para o ano, se Deus quiser, a gente trazer para aqui para fortalecer o quê? A AGO, para fortalecer a Acescópia. Após a AGO, o sistema OCB Paraibano realizou o lançamento estadual do programa Dia de Cooperar 2018, que neste ano traz novamente o tema Atitudes Simples Movem o Mundo. O objetivo desse ano é a gente superar, né? A gente está incentivando as cooperativas, na verdade, a registrar as ações que elas já são realizadas, né? Porque a gente visita uma cooperativa e a gente vê que as ações sociais, elas acontecem naturalmente no processo da cooperativa. O que falta mesmo é só a gente entender como registrar para a gente ter os indicadores corretos do cooperativismo paraibano. Presentes no evento, representantes de cooperativas que integram o programa Dia de Cooperar aqui no Estado. Entre elas, a Central Sicrede Norte e Nordeste, parceira do programa desde sua primeira edição na Paraíba. Esse ano, a nossa intenção é participar, aí é esse, após agora o lançamento, né? A gente volta para a cooperativa, convoca os voluntários, verifica quem quer se voluntariar no trabalho e a gente, entre os voluntários, a gente discute qual o melhor programa para a gente realizar, qual o melhor trabalho para realizar no ano 2018. O lançamento estadual do programa Dia de Cooperar 2018 na Paraíba foi realizado em duas etapas. A primeira é em João Pessoa e um segundo lançamento para as cooperativas do interior em Campina Grande. Uma das grandes parceiras que leva as ações do Dia C pelo Estado é a cooperativa Leite Cariri. Nós tomamos como foco principal trabalhar o ano todo. Nós trabalhamos com o Copé Jovem, né? Temos uma pedagoga à disposição das escolas que trabalha durante o ano todo, na área educacional, trabalhamos com doações de leite dos produtores, né? Para hospitais e creches. Enfim, nós temos diversas ações nessa área. Agora, com prioridade, nós temos esses dois programas, né? O Copé Jovem, que é o nosso programa pioneiro, é o nosso primeiro e o que tem continuidade durante o ano todo, que é o apoio às cinco escolas na área da educação cooperativa, né? Com o intuito de formar cidadãos solidários e cooperativos e na área de doação social, na área de doação de leite dos produtores aos hospitais e creches. Durante o lançamento, as cooperativas que realizaram ações voluntárias em 2017 foram homenageadas pelo sistema OCB. É o momento de premiar aquelas cooperativas que fizeram um trabalho no ano, na área de promoção social, no ano de 2017 e que está linkado no contexto dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sociais, que está dentro das metas da Organização das Nações Unidas. E chegamos ao final de mais um Painel Cooperativo. E se você tem alguma sugestão para o nosso programa ou quer ver a sua cooperativa, envia um e-mail para painelcooperativo.coop.br ou então, se preferir, ligue no telefone 3222-3660. Acesse também o site paraibacooperativo.coop.br onde você pode conferir as notícias do nosso cooperativismo e também a nossa fanpage no Facebook. Estão lá as edições anteriores do nosso programa e você também pode conferir. Eu espero você na próxima semana. Até lá! Programa Painel Cooperativo